Primeiro macete, se o cara te perguntar os princípios do registro de imóveis, não é só pra cartório, viu gente? Cuidado que esse não é só pra cartório. Você vai falar assim ó, que legal o 4P e o especialista continuam rogando com o TED. Que legal é o seguinte ó, princípio da legalidade. 4P, tem quatro princípios aí. Primeiro, princípio da publicidade. Segundo, princípio da presunção e fé pública. O princípio da prioridade. O princípio da parcelaridade, também conhecido como sindibilidade. 1 é o N. O que é o N, Paulo? Princípio da unitariedade da matrícula. 4P e um especialista. O que é especialista, Paulo? O especialista é pra você lembrar de dois. Dois princípios. Especialidade objetiva, que diz respeitar o imóvel, que diz respeitar a qualificação do imóvel. E especialidade subjetiva, que diz respeito às pessoas que estão constando da matrícula do imóvel. Diz respeito aos sujeitos relacionados ao imóvel. Especialista é especialidade objetiva. Especialidade subjetiva. 4P e o especialista continuam. É de continuidade. Princípio da continuidade registral. Rogando. É princípio da rogação. Continua rogando com. Esse com é C-O-N. Princípio da concentração. Continua rogando com. O TED. O E é de princípio da obrigatoriedade. Rogando com O TED. Esse T-E do TED é de territorialidade. Princípio da territorialidade. E o D é princípio da disponibilidade. E o I do TED é princípio da inscrição. 15 princípios registrais na mesa pra você. Segundo. O segundo macete. Vou te ensinar agora a lembrar de todos os direitos reais. A LIPC. Antes de habitar, a dona Conceição fez três coisas. Ela fez uso, fez penhor e fez hipoteca da laje da propriedade. Agora a superfície não serve pra usufruto. Isso é legítimo? A LI é pra você lembrar de alienação fiduciária em garantia. PC é pra você lembrar do direito do promitente comprador. Esse ANT é pra você lembrar de anticrese. De habitar, pra você lembrar de habitação. A dona Conceição. Concessão de uso especial para fim de moradia. E concessão de direito real de uso. A dona Conceição fez três coisas. Fez uso, fez penhor e fez hipoteca. Uso, penhor e hipoteca também são direitos reais. Da laje da propriedade. Laje, direito de laje. Tá no artigo 1225. É direito real. Da laje da propriedade. Propriedade é outro direito real. Agora a superfície. Direito de superfície. Não serve. É de servidão. Pra usufruto. Já tá falando. É pra usufruto. Isso é legítimo? Que é pra lembrar da legitimação fundiária. No terceiro macete, você vai falar assim. Peremosu. Essas são as penas que podem ser aplicadas para o titular de cartório. O P de perda da delegação. Que pode ser por processo judicial ou administrativo. O Ré. Que é pra você lembrar de repreensão. Que é pra quem, para o titular de cartório cometer uma falta leve. Esse Mu é de multa. Quem que vai levar multa no cartório? O cara que cometei infração que não constitua falta mais grave. E o Sul, Paulo, é de quê? É de suspensão. É pra quem cometer falta grave. Ou tiveram reiterado descumprimento dos deveres. Perda, repreensão, multa, suspensão. Como é que você lembra? Peremosu. Quarto macete. Espécie de domicílio necessário. Mami. Servidor é incapaz de ser preso. Mar. Você lembrar de quê? Do domicílio do marítimo. Mi. Você lembrar do domicílio do militar. Servidor. Você lembrar naturalmente do servidor público. Incapaz. Você lembrar do cara incapaz. E ser preso. Você lembrar do domicílio do preso. Então você chega pra sua mãe e fala assim. Mami, servidor é incapaz de ser preso. Uma espécie de domicílio necessária. Isso aí tá no artigo 75 do Código Civil. O que é privativo do tabelião de notas? É só você falar assim. Lavra peta que eu fico. Peta é procuração. Cuidado porque procuração não pode ser feita, por exemplo, pelo registrador de imóveis. É de escritura. T de testamento. E o A de ata notarial. Que eu fico. Fico é o quê? Reconhecimento de firma. E co é autenticação de cópias. Lavra peta que eu fico. Convenção exclusiva. Tabelão de notas. Artigo 7º da lei 8.935. Mas 7.6 é o seguinte. Prima, desculpa. São as formas de extinção da delegação. De que forma é extinta a delegação? P. Pra você lembrar de perda da delegação. O cara fez besteira. Aí por processo judicial ou administrativo ele perdeu. O R é de renúncia. Então, por exemplo, eu sou titular de cartório. Mas aí eu renunciei porque eu passei em outro concurso. O I é de invalidez. O M é de morte. O cara morreu. Não passa mais pro filho. Vocês sabem disso. É extinta a delegação. E o A, Paulo? Aposentadoria facultativa. Lembrando que eu não sou obrigado a me aposentar. Não existe aposentadoria compulsória para titular de cartório, tá? O que é desculpa? Descumprimento da gratuidade prevista na Lei nº 9.534, de 97. Tem atos que eu, titular de cartório, tenho que dar gratuidade. E se eu cobrar, eu posso perder o cartório porque eu cobrei algo que deveria ter sido feito de modo gratuito. O sétimo macete. Os atos que precisam ser levados a registro. Artigo 9 do Código Civil. Inter, sente a morte e sente a ausência da Ema. Porque ela nasceu, casou e morreu. Inter, é pra você lembrar de interdição. Esse ato tem que ser registrado e não averbado. Interdição é ato de registro, tá? Ah, Paulo, você se cai só pra cartório? Não, de jeito nenhum, né, amigo? Concurso pra técnico judiciário do TJ, TST, TRF, carreira de polícia. Com certeza. Sente morte e sente ausência. Sentença de declaração de morte presumida e sentença de declaração de ausência. Elas precisam ser registradas. Ema é emancipação. Gente, a emancipação precisa ser registrada. Seja a emancipação voluntária concedida por escritura, seja a emancipação concedida por ato do juiz por meio de uma sentença. Nasceu, casou e morreu, Paulo. O que é isso? Nascimento tem que ser registrado. Casamento precisa ser registrado. E morte e óbito precisa também ser registrado. Seja a emancipação.